Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Amorismartphones e hoje eu trago para vocês o unboxing e análise do Poco C65 Esse smartphone que estreou tem pouco tempo e tem muita gente querendo saber do que esse carinha aqui é capaz E se você quer saber tudo sobre ele, fica até o final do vídeo Iniciando aqui o nosso unboxing daquele jeitão que você já sabe, tudo que vem na caixa está aqui em nossa bancada E vamos começar pelos primeiros itens, os menores Primeiramente aqui a chavinha para tirar o chip, aquela chavinha aí padrão Xiaomi que você já está acostumado, nada demais Gavetinha para o SIM card e dual chip, essa aqui eu aprovo Aqui você consegue ter acesso a dois chips mais cartão de memória, isso aqui é muito top, beleza? Manuais, bem pequeno aqui, não tem muita coisa, bem fininho, aí também já estamos acostumados Cabo e carregador aqui, 18 watts, vamos ver aqui se é tipo C Tipo C é 18 watts, aqui normal, vai carregar com uma hora e meia, nessa faixa entre uma hora e uma hora e meia Não temos nada demais aí E por último aqui o nosso Poco C65 que mais parece um Redmi 13C Lá na frente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, beleza? E vamos aqui para o smartphone, vamos ver aqui O fundo é um plástico que imita um metal brilhante, bem bonito, cara, bem bonito mesmo Inscrição da Poco aqui no fundo, menção aqui para sua câmera de 50 megapixels Na lateral também plástico, mas um plástico bem acabado que não dá a impressão de ser plástico Parece ser metal Microfone, USB-C, saída de áudio, não é estéreo, nós não temos em cima Mas temos aqui o P2 aqui em cima Na lateral, gavetinha para o SIM card Na outra lateral, o botão Power que é sensor de impressões digitais E volume mais e volume menos A tela aqui bem chapadona Com furinho da câmera centralizado E é isso aí, o smartphone é daquele jeito aqui É um smartphone de entrada que não tem cara de smartphone de entrada Você com ele nas mãos, aparentemente está com o telefone um pouco mais caro E vamos configurar, atualizar, ver em qual versão do software ele se encontra E fazer os nossos testes, beleza? Smartphone configurado e atualizado Nós vamos agora mostrar um pouquinho da versão do sistema que ele se encontra Vamos lá É um lançamento, então já temos que esperar Já ele está bem atualizado e é o que mostra aqui MIUI 14, Android 13 poderia ser o 14 E MIUI versão global 14.0.7 Então, bem atualizado mesmo O sistema só faltou um pouquinho do Android aí E eu vou colocar ele aqui de lado E falar um pouquinho da sua ficha técnica Vamos lá Então, esse carinha aqui Conta com um processador da MediaTek O LG85, que é bem visto aqui no canal Ele conta com 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM A versão mais potente que a gente tem dele é essa aqui Uma tela de 6.74 polegadas HD IPS LCD de 90 Hz Tem proteção Gorilla Glass Ele não indica aqui qual seria, mas deve ser aquela básica Mas tem uma proteção Câmera traseira principal de 50 megapixels Frontal de 8 megapixels Filma em máximo 1080 a 30 Como eu vou mostrar nos testes aí De vídeo E vamos ver aqui A parte de conectividade Muita gente pergunta Todo vídeo agora todo mundo pergunta isso E sim, esse smartphone tem NFC Mostrando aqui pra vocês Ligando e desligando Então, um telefone básico Que tem NFC E você pode fazer seus pagamentos aí Com cartão de crédito Beleza? Logo mais à frente nós temos Sensor também de impressões digitais Que fica aqui ao lado Tem rádio AM, FM E uma bateria de 5.000 mAh Que vai durar aí tranquilamente o dia todo A depender do seu uso Beleza? Então tá aí A ficha técnica desse carinha Muito boa O seu preço também tá bem competitivo Uma parede de 256 GB Que não chega nem a mil reais Mas é muito difícil de encontrar um concorrente Pra esse carinha aqui Então vamos acabar com essa conversa aí E jogar um joguinho aqui Vamos ver como é que ele se sai Em questão de som De desempenho Será que vai dar uma travadinha? Não, é um smartphone gamer Mas eu vou jogar um joguinho aqui Bem conhecido de vocês Pra gente ver como é que ele se sai Beleza? E aqui vamos iniciar o Asphalt 9 E vamos ver se esse carinha aqui Já tem um som bom de cara É um som mono Mas vamos lá É um somzinho agradável Dentro da média Até altinho Dá pra curtir A jogatina E essa peluna aqui Da galera Fora Do normal Esse processador da MediaTek A gente já testou aqui no canal Em outros smartphones E ele Não decepciona Primeiramente Nessa linha aí De entrada E alguns intermediários Que são equipados Com ele da conta Assim Do recado E Sem problema algum A gente consegue jogar Aqui no OPC 65 E aí Vocês poderão ver um pouquinho Do game Um pouquinho Do som Da tela Como ele funciona É bem legal Curtir com esse carinha aqui E vamos lá agora Para o teste De câmeras Iniciando aqui O teste de gravação Do Poco C65 Esse smartphone aí Básico da Xiaomi Que de cara Eu já super indico Para todo mundo Começando aí A gravação Em 1080 30 Normal O smartphone Dessa gama De preço aí Não poderia Ultrapassar isso E como a gente pode ver Ele é um basicão Mas assim HDR Funciona bem O nível De detalhes Para a sua Faixa de preço Também É bem legal Eu curto bastante Esse Essa qualidade Que ele tem Captação de áudio Eu vim para um lugar Bem barulhento Para que vocês Possam ver Se ele Capta áudio legal Diga aí nos comentários Como é que está O áudio dele Vamos tentar Dar um zoom Na gravação Para ver Até quando a gente vai Até onde A gente pode ir Até 6x É até Aproveitável Vamos voltar Aqui para o zoom Normal A estabilização Eu vejo aqui Que ele balança Um pouco Mas só Quando a gente Colocar no PC Para ver Se realmente Ele Vai consertar Isso Ou vai continuar Assim Vamos lá Para a câmera Frontal Agora Iniciando aqui Com a câmera Frontal Já gosto Aqui gente A Xiaomi Não capricha Muito bem Em HDR Na câmera Frontal Mas como vocês Podem ver Aqui É um telefone Basicão E a gente Consegue ter Um controle De HDR Legal Vou achar Bem o meu braço O ângulo É bem generoso Gostei bastante Agora já Deu uma estouradinha Aqui Mas ele fica Tentando controlar E eu achei Bem legal Também 108030 Como eu já falei Meu rosto Aqui bem iluminado Gostei bastante Da gravação É um telefone Básico Que chega Até fazer Um milagrezinho Eu já vi Smartphones De gama Intermediária Não consegui Ter uma qualidade De filmagem Dessa aqui E muito menos Ainda pelo preço Que ele custa Finalizando aqui O teste Vamos partir Para fotografias Agora E é isso aí Galera Finalizado O teste De câmeras Como vocês Puderam ver Então eu mostrei Ficha técnica Joguei Tirei foto Filmei E o que é Que eu tenho Agora Para falar Desse carinha Aqui Primeiramente Eu acho Muito difícil Ele ter um concorrente Na faixa De menos De mil reais Com 256 Gigas 8 gigas De memória RAM Um processador Que dê conta Do recado Uma tela Bonita E grande Como essa Daqui Carregador Na caixa De 18 watts Bateria Que dura O dia todo Então Muita gente Vai postar Nos comentários Que lixo E telefone Telefone Que não presta Mais gente O telefone Tem que ser Avaliado Pela sua Faixa de preço E um telefone Que custa Menos de mil reais E você tem Tudo isso aqui É muito difícil Ter um concorrente E é muito difícil Tentar Colocar defeito Nesse carinha Aqui Desempenho Ele rodou Bem A maioria Dos jogos Ele vai rodar Como rodou Asphalt 9 Tem uma tela Bonita Onde você vai Curtir Seus jogos E mídia O som É mono Porém É um pouquinho Alto Poderia ser estéreo Mas aí já Ia encarecer Mais o produto Se o fabricante Colocasse As câmeras Se você tiver Durante o dia Para uma rede Social Você não vai ter Problema algum Ele faz Fotos e vídeos Aí com uma Qualidade Legal Dentro da sua Faixa de preço Bateria Assim como Um miliampé Padrão Normal Dos smartphones De hoje em dia Principalmente Os básicos Vai dar conta Do recado Também Eu não consigo Dar para vocês Aqui ponto negativo Para mim Ele só tem Ponto positivo Por conta De tudo Que eu falei Um smartphone Custo-benefício Menos de mil reais E que vai Satisfazer A maioria Das pessoas Que pegaram Esse carinha Que eu tenho Certeza Que se você Comprar Você vai Gostar Muito Desse carinha Que ele Economiza Uma grana Menos de mil reais Tudo isso Aqui Gente Está bem Pago E aí Segue minha indicação Telefone Aqui o Poco C65 Não se esquece De curtir O nosso vídeo Que ajuda Bastante Nosso canal A crescer Cada vez mais E compartilhar Com outras pessoas Para que eles Possam ter Acesso a esse Tipo de Conteúdo E ajudar Na sua escolha Do novo Smartphone E é isso aí Galera Beijão Fui Tchau 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 Tchau